DJM3Z, o mais bravo da Z.O. Esse é o Igor Vilão, tá traficando xereca, né vagabom? E aí, DJ Blakes, lança as pura porra, só mandaram o original. Putaria rola, convoca as meninas pra sentar na piroca. Convoca as meninas pra sentar, 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 pra sentar. Passam, 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 pass Make some explicit Ele me queira E aí